E aí, pessoal, tudo bem? Gente, que dia foi esse pra Marvel, né? Pra fãs da Marvel, na verdade, porque é muito anúncio. Claro, não é o tanto de anúncio que teve no Indies dos Inves C2 no ano passado, porque lá teve uma enxurrada de coisa. Hoje foi mais contínuo, porque é só pra Disney+, mas tiveram coisas agradabilíssimas, coisas que eu gostei demais. Eu vou dar uma passada aqui, em geral, nas novidades, galera. E é muita coisa interessante. A primeira delas, a primeira notícia que eu trago pra vocês, que foi anunciada aqui, é a continuação das séries dos X-Men dos anos 90. Que bom esse negócio, gente. Não acreditei quando vi. E mais, eu falei aqui no canal há um ano que eles iam fazer essa série. Acertei demais. Gente, eu trago vários rumores. Esse rumor, no caso, se acertou, estava certo mesmo. Há um ano atrás eu trouxe esse vídeo aqui falando que vai ter uma série de continuação das séries dos anos 90, mesmo porque não é difícil adivinhar, porque a Marvel precisa esquentar os X-Men de novo, né? Já já que agora vai ter X-Men no futuro no UCM. Então precisa já ir colocando lá. E nada melhor do que pegar o desenho de maior sucesso e fazer uma continuação dele. Gente, de 1990 pra cá, já tem muita história dos X-Men que aconteceram, que podem ser adaptadas nos quadrinhos. Só espero que tenha mais Colossus dessa vez, né? Porque ele não era da equipe principal. Não deve continuar na equipe principal, não, né? Mas tudo bem. Mas aparecendo em mais episódios já está ótimo. Eu já serei uma pessoa feliz. E antes de continuar nas novidades aqui, ó. Vou deixar o link do Amazon Fire TV Stick, que está no Esquenta Black Friday lá da Amazon. Tendo promoção, eu vou colocar aqui no meu grupo do Telegram. Entra lá, que sempre tem promoção de eletrônico, videogame, celular. Eu coloco lá. Dá uma olhada. Quem sabe te interessa alguma coisa lá, né? Porque é com Black Friday. Então agora que está na hora mesmo, né? E claro, das novidades que eu vou trazer aqui, ó. Comenta qual você está mais expectativa, qual você não gostou. Você falou assim, não, não queria que tivesse essa série, não, né? Ou então fala assim, ah, não gostei desse mais ou menos. Achei essas imagens meio fraquinhas. Pode comentar também o que você gostou, o que você está mais esperançoso. E seguindo as novidades, a próxima aqui que eu falo é do Homem-Aranha, que não depende da Sony, tá, galera? A Sony é só para filmes grandes, né? A parte do Homem-Aranha de animação é só da Marvel mesmo. A Marvel pode fazer animação até 44 minutos, se não me engano. Quando é a animação, por isso que aquela animação do Aranha Versa é coisa da Sony. Mas a Marvel vai lançar uma animação do Homem-Aranha. Sempre tem que ter coisa do Homem-Aranha, gente. O Homem-Aranha é uma coisa que o personagem não morre, né? Então é bom ter essa novidade. E é o Homem-Aranha calouro no colégio. Então esse Homem-Aranha, a novidade dessa animação tem duas coisas. Uma delas é o traço dela. Está parecendo muito o traço antigão do Homem-Aranha. Isso eu achei muito bom. E o mais importante, ela pertence ao UCM. Então esse Homem-Aranha, essa animação aí, é o Homem-Aranha Tom Holland que a gente está nessa hype toda para ver o que vai acontecer no filme dele daqui a pouco, né? Então é esse Homem-Aranha mesmo tratando aquele Tom Holland quando ele era novinho lá na faculdade. Enquanto ele pegou os poderes ali, tio Ben deve aparecer, né? Alguma coisinha. Porque quando o Homem de Ferro achou ele, ele já estava pirulitando para lá e para cá como Homem-Aranha. O próximo anúncio é ela, a dona da série toda, né? Era ela o tempo inteiro, Agatha Harkness. E vai ser ela o tempo inteiro agora na série nova, Agatha in the House of Harkness. Muito interessante. A casa do Harkness deve ser alguma coisa tratando pelo sobrenome dela, né? Tratando o histórico dela, da família dela. Mas a Agatha Harkness tem uma relação muito intrínseca aí, ó. com o Quarteto Fantástico, porque ela é babá, pelo menos nos quadrinhos, do Franklin Richards. Aquele que vai se tornar o herói mais forte da Marvel daqui a uns anos, né? E ela que é responsável por cuidar dele. A gente não sabe muito mais sobre essa série, mas é uma que eu também trouxe aqui. Assim que teve o rumor, eu trouxe aqui no canal. Por isso que eu falo para você se inscrever. Se você se inscrever, você não perde nada. A gente teve também novas imagens de Gavião Arqueiro. Aliás, saiu o especial Marvel. Vai lá no seu Disney Plus. O especial do Disney Plus Day, que saiu uma cena inteira do Gavião Arqueiro. Uma cena muito interessante. Quero ver mais dessa cena, né? Gostei muito. E os trailerzinhos, né? Não só de Gavião Arqueiro que eu falei aqui, mas os trailerzinhos de Mulher Hulk. Eu vou postar um vídeo logo, logo, falando o que eu achei desse trailer Mulher Hulk. Eu gostei muito. E ainda um pedacinho ainda de Cavaleiro da Lua e Miss Marvel, que são as próximas séries do Disney Plus. Anunciaram também Marvel Zombies, os zumbis da Marvel lá. Que deve ser uma continuação meio que no estilo. Do What If. Eu acho que vai ser aquele tipo de animação. Como se fosse, pega aquele episódio e continua de outro jeito. Ou mostra antes, ou mostra depois. Alguma coisa desenvolvida dali, fora do What If. Mas, ao que tudo indica, deve ser o mesmo esquema de animação. Porque, como já tivemos o Marvel Zombies no What If. Não faz sentido fazer uma coisa totalmente diferente. Quer dizer, isso eu acho, né? Eu acho que não faz sentido. Vai saber o que a galera lá tá pensando. E, claro, eles confirmaram coisas que a gente já sabia, né? Como Ironheart, Invasão Secreta, que mudou o nome, né? Mudou, não, não. Mudou a logomarca mais verde agora. Saiu a primeira imagem do Nick Fury com a barba maior ali. Será que ele é um escroto o tempo inteiro? E ainda, Guerra das Armaduras. Mas é só confirmação mesmo. Dá até aí nenhuma novidade. Confirmaram também a série da Echo, que deve estrear, falando assim, né? Na série do Gavião Arqueiro. Mas ela vai ter uma série própria dela. A novidade dessa série da Echo, que talvez o vilão seja o Kingpin, o rei do crime. Que é o mesmo cara, o mesmo ator lá que fez no Demolidor. Pelo menos este é o rumor, né, gente? A gente não sabe ainda como que vai funcionar. Mas a grande novidade da série, pelo jeito, tá sendo essa daí. Vão ver como é que a personagem lida, né? Como é que ela aparece na série do Gavião Arqueiro. Porque aí ela aparecendo lá, dá pra gente saber melhor como é que vai ser a série dela. Então, não é um caminhão de coisas, mas é muita coisa, muita coisa interessante. Que a gente pode falar aqui, né? Com o tempo eu vou trazendo outras novidades. Assim que aparecer, não perde, não. Inscreve aqui no canal e comenta qual desses projetos aí da Marvel que estão chegando. Muita coisa aí já vem no ano que vem mesmo, né? Já comenta aqui o que você gostou mais. O que você está mais esperançoso. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.